Kardachan Passada Brasil Sou viciada em chupar uma coisa bem gostosa Seja dura, seja rosa, cabeçuda, a gente gosta Fico, fico a sonhar, lambendo tudo a desejar Querida, nunca pedi nada, agora eu quero é só chupar Só uma chupadinha Só uma chupadinha Só uma chupadinha Quero, 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 quero Só uma chupadinha Viciado Esse é o ovo, sai Tô chocada Brasil Sou viciada em chupar uma coisa bem gostosa Seja dura, seja rosa, cabeçuda, a gente gosta Fico, fico a sonhar, lambendo tudo a desejar Querida, nunca pedi nada, agora eu quero é só chupar Só uma chupadinha Só uma chupadinha Só uma chupadinha Quero, 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 quero Só uma chupadinha Morta Chocada, Brasil Chocada, Brasil Sou viciada em chupar Uma coisa bem gostosa Seja dura, seja rosa Cabeçuda, a gente gosta Fico, fico a sonhar Lambendo tudo a desejar Querida, nunca pedi nada Agora eu quero é só chupar Só uma chupadinha Só uma chupadinha Só uma chupadinha Quero, 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 quero Só uma chupadinha Quero, 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 quero Só uma chupadinha Quero, quero, quero Só uma chupadinha Quero, quero, quero Só uma chupadinha Quero, 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 quero Só uma chupadinha Quero, quero, quero Quero, 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 quero Quero, 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 quero Quero, 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 quero